Olá, eu me chamo Valdemar e sou afiliado da Hotmart e já peço que curta e comente e deixe seu like e se inscreva no canal. E o mais importante, clique nos links abaixo, adquira o seu curso e comece a mudar de vida hoje mesmo, conquiste a sua independência financeira. Eu sonhei com você, pedi para Deus um presente tão lindo que Ele me deu você aqui dentro de mim. Um presente de Deus, um grãozinho de amor dentro de mim Um presente de Deus, um grãozinho de amor dentro de mim É você, o meu bem sim É você, o meu bem sim Orei, chorei, clarei Amei a Deus por você Por você Por você Ele me ouviu, me ungiu E me entregou um mais belo amor A vida inteira Um presente de Deus, um grãozinho de amor dentro de mim Um presente de Deus, um grãozinho de amor dentro de mim É você É você É você O meu bem sim É você Você é um presente de Deus, um grãozinho de amor dentro de mim Você é um presente de Deus, um tanto sonho Eu sonhei com você Eu sonhei com você Pedir para Deus Um presente tão lindo Eu sonhei com você E ele me deu você aqui dentro de mim E ele me deu você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto